Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Vitor e nesse vídeo vou mostrar para vocês a trilha da Serra do Grisante na Chapada de Amantina. Essa trilha é uma trilha muito bacana, tem várias paisagens bonitas, vários rios, cachoeiras, grutas. Ela está localizada no município de Lençóis e o município de Lençóis foi nossa primeira parada na Chapada de Amantina. Uma referência para vocês, o município de Lençóis é onde tem aquele Morro do Pai Inácio, onde você vê os morros, as mesas. E quem não viu ainda o vídeo do Morro do Pai Inácio, o vídeo completo, dá uma checada lá que já está no nosso canal, saiu esses dias. E a vista é sensacional, o cartão postal da Chapada de Amantina. Então dá uma conferida lá também. Então já vai deixando o like aí, quem não é inscrito se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante os conteúdos que a gente tem lá. E também os vídeos que ainda estão por vir, vai ter bastante coisa legal, muito vídeo da Chapada de Amantina nos próximos dias. Sem mais delongas, vamos para o vídeo, espero que vocês gostem. Muito obrigado, bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se vocês ainda não ativaram o sininho, ativem o sininho Fiquem ligados também nos próximos vídeos do canal Que serão também na Chapada Diamantina Tem muita coisa bacana vindo aí, são vários municípios Então fiquem ligados que vocês vão curtir bastante Tchau